De repente, Você chega assim, Sem avisar, Bagunçando o meu mundo, Sem pedir licença, Sem eu esperar, Fui nocauteado pelo seu olhar, As coisas com você vão se ajeitando, Vou conhecendo o seu mundo, Me adaptando aos seus vícios e manias, Me acostumando, Você me faz tão bem, Não quero mais ninguém, Nessa vida, Para amar, Um minutinho sem você, Parece que eu vou morrer, Ai, 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 Volta aqui, Vem cá, Não vai mais, Um minutinho com você, Parece que eu vou viver mil vidas, Pra te amar, Pra te amar, Ai, 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 Aô, João Carreiro, Chega junto, Deixa com nós, Gabriel Vitor, Você me faz tão bem, Não quero mais ninguém, Nessa vida, Vem nessa vida, Pra amar, Um minutinho sem você, Parece que eu vou morrer, Ai, 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 Volta aqui, Vem cá, Não vai mais, Um minutinho com você, Parece que eu vou viver mil vidas, Pra te amar, Pra te amar, Pra te amar, Um minutinho sem você, Parece que eu vou morrer, Ai, 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 Volta aqui, Vem cá, Não vai mais, Um minutinho com você, Parece que eu vou viver mil vidas, Pra te amar, Pra te amar, Pra te amar, Ai, 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 Aô, Eu vi das, Amém